Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o tão famoso Netflix. Vamos a isto? Hoje vamos então assim, muito resumidamente, falar de razões para ter ou não ter Netflix. Se vocês não têm a certeza se é um produto que vocês querem ter, então nós hoje vamos dar-vos as nossas 6 razões para terem. Então o Netflix em vossa casa ou 6 razões para não terem. Eu tenho aqui a minha cábula, como sabem. Pronto, também vejo mal, portanto não achem estranho. Vamos começar então pelas 6 razões para terem Netflix. Uma das razões então que nós achamos ou consideramos uma razão positiva para vocês terem então Netflix é que tem o conteúdo praticamente ilimitado de todos os géneros. Vocês têm séries, têm documentários, têm filmes, têm filmes espanhóis, têm séries espanholas, têm tudo e mais alguma coisa. Vocês têm desde desenhos animados, têm tudo, estão a ver, portanto, e está sempre a sair conteúdo novo. Portanto, sim, o conteúdo é praticamente ilimitado. A segunda razão positiva para terem Netflix é que podem ver quando e onde quiserem. E sim, vocês vão já dizer aí nos comentários, Ah, Andréia, mas se eu sacar da net, também consigo ver e não sei o quê. Pessoal, sim, mas estamos aqui a falar de maneiras que não levem os produtores à falência. Portanto, situações que sejam, que não vão contra os direitos de autor. Portanto, aqui vocês podem ver onde, quando quiserem, no vosso computador, na vossa televisão inteligente, podem ver no vosso telemóvel, no vosso tablet, podem ver no avião, podem ver onde quiserem. A terceira razão que nós encontramos é a facilidade de encontrar novas séries. Se vocês são fãs de séries e têm aquela dificuldade habitual, por exemplo, acaba uma série ou aquela série está a fazer uma pausa e vocês não sabem o que é que vão ver a seguir, o Netflix, no caso, é excelente para nos dar sugestões que nós, efetivamente, vamos gostar. Porquê? Porque vai de encontro aos nossos gostos. O quarto ponto positivo que nós encontramos, então, a utilizar esta aplicação é, então, o binge-watching. E eu não sabia o que era isto, mas o Geekwine explicou-me e, basicamente, é quando vocês chegam, pegam numa season e veem aquilo tudo de seguida. Estão a ver? Quem mais? Digam-me que não sou o único e que o Geekwine não é o único, porque qualquer pessoa faz isto. Eu odeio esperar por um episódio, eu odeio esperar duas semanas para ver um episódio. Portanto, isto é realmente um ponto muito positivo nesta aplicação e também, obviamente, é facilitado por saltarem as intros e os recaps. Portanto, vocês, literalmente, conseguem ver tudo seguido e saltar as intros todas sem acontecer como nos DVDs do Noddy, quem tem primos mais novos, filhos, etc. De certeza que passou por isto, que eles, literalmente, juntam a série toda, mas deixam as introduções e vocês estão fartos da música. Portanto, não acontece no Netflix. O quinto ponto positivo é, então, não ter anúncios. Pessoal, realmente é uma coisa que eu gosto bastante. Se eu pago por um serviço, não tenho de levar com os anúncios, não é verdade? E isso não acontece, por exemplo, no nosso serviço de televisão, obviamente, pois cada canal é independente. Mas, realmente, neste tipo de aplicações, no caso, não têm anúncios e, portanto, se vocês são desses que não gostam, aqui está o quinto ponto positivo. E, por último, o sexto ponto positivo, e este vai agradar, assim, para algumas pessoas, principalmente, por exemplo, se vocês vão, muitas vezes, para sítios sem internet, mas gostam de ver as vossas séries com qualidade, podem ver offline. Basicamente, vocês fazem um download, mas podem fazer, estão a ver? Não é proibido. E, depois, vêm onde vocês quiserem, no equipamento que vocês quiserem. E, depois das seis razões para ter Netflix, vamos, então, às seis razões para não ter. E, a primeira, eu acho que todos concordamos, que é ter mais uma mensalidade. É que, eu não sei quanto ao Brasil e a outros países, mas, em Portugal, pelo menos, nós já pagamos a mensalidade, que é da internet, pois essa mensalidade, normalmente, está sempre agregada a um serviço de televisão. E, depois, temos de pagar a box. E, depois, temos de pagar mais não sei o quê. E, quando se vai a ver, tipo, já não há uma mensalidade que nós temos, já é todo um bolo. E o Netflix, ou outro produto qualquer deste ano, vai ser mais uma mensalidade. Portanto, antes de terem Netflix, vejam se compensa ou não para o vosso estilo de vida e para aquilo que vocês querem ver, efetivamente. Uma das razões, então, para não ter, e, sim, isto não é propriamente um impedimento, ok? Mas, tenham em atenção que vão sempre precisar de internet. Mesmo tendo a questão do poder ver offline, em algum momento, vocês vão ter de ter, efetivamente, internet. internet, porque é um serviço de streaming. Portanto, se não têm internet nunca, ou se querem utilizar só de férias, num sítio onde não têm internet, das duas uma. Ou têm, efetivamente, o Netflix num sítio antes que têm net e conseguem sacar o que querem ver. Ou, então, esqueçam. Se não têm internet, este serviço não é para vocês. A terceira razão, então, para não ter Netflix é que, apesar do conteúdo ser ilimitado, cada vez há menos conteúdo de terceiros. Para quem não sabe, o Netflix, ou a Netflix, eu acho que é a Netflix, mas, whatever, basicamente, o que acontece é que eles têm séries e filmes deles e depois têm filmes e séries de terceiros, de outras empresas, como é o caso, por exemplo, ou era o caso das séries ou filmes da Disney, tem o 50 sombras, portanto, também têm lá, portanto, há uma panóplia de conteúdo que não é da Netflix, mas, depois, eles têm um contrato em que podem ter esse conteúdo. O que está a acontecer é que, cada vez mais, esses terceiros saem, nomeadamente, para fazerem o seu próprio serviço de streaming, como é o caso da Disney Plus, Disney Plus, não é? Aqui quando, pronto. Portanto, o que acontece é que, realmente, se temos estes serviços, essas empresas vão tirar o conteúdo das restantes, não é? Porque, assim, têm só no deles e, assim, as pessoas pagam ao deles. E isto é uma coisa boa para eles, sim, mas, pois, é mau. No caso, para a Netflix, que é disso que estamos a falar. A quarta razão para não terem Netflix é, então, uma que, eventualmente, não vai interessar muita gente, mas, se vocês gostam de ver conteúdos a 4K, têm de saber que, mesmo que vocês paguem o plano mais caro da Netflix, que é esse que vos dá acesso, então, ao conteúdo Ultra HD, o que vai acontecer é que vocês não têm muito conteúdo Ultra HD, e, efetivamente, portanto, o 4K para real. E, depois, acontece-vos uma panóplia de situações que é, o vosso monitor tem de ter certas especificações. No caso, tem de ter, no mínimo, 60 Hz. A vossa internet tem de ter uma especificação mínima. No vosso computador, se vocês quiserem ver no vosso computador, tem de ser ou no Edge, ou no Safari, ou, então, numa aplicação. Ou seja, não podem usar o browser que vocês quiserem. Há uma panóplia de situações que vos restringe a visualização em 4K. Portanto, se vocês acham que pagam o pacote mais caro e que vão ter acesso a tudo a 4K, pessoal, desenganem-se. Isso não acontece. E, sim, eu também fui enganada nisso. O quinto ponto que nós consideramos negativo no facto de ter Netflix é, então, que a Netflix tem bloqueios regionais. Imaginem, vocês têm uma conta portuguesa, veem o conteúdo que está definido para o público em Portugal. Se vocês tiverem uma conta criada na Inglaterra, o vosso conteúdo é para aquele país. Portanto, cada país tem acesso a ver um conteúdo específico. Pode ser... muitas coisas são idênticas, ok? Mas é por isso que muita gente fala em arranjar certas e determinadas situações para conseguirem ver, então, o conteúdo, nomeadamente americano. Portanto, este é o quinto ponto que nós achamos negativo na escolha da Netflix. E vamos, então, para o sexto e último ponto. E, neste caso, pessoal, quando eu anotei isto, eu só achei ridículo. E, sim, nós podemos... quer dizer, mesmo que fosse um vídeo patrocinado, pessoal, nós aqui dizemos o que achamos e ponto final. Mas, no caso, este vídeo veio todo da nossa consciência de informação e não é um vídeo patrocinado, não tem o apoio, não tem absolutamente nada da Netflix, antes que digam que tem. Portanto, eu posso dizer mal à vontade para brincar. Mas, basicamente, o sexto ponto irrita-me bastante, que é as legendas em português simplesmente são ridículas, não prestam. Pessoal, têm erros ortográficos, não têm a transcrição como deve ser. Às vezes, o ator diz uma coisa e na legenda diz outra, que é tipo parecida. Estão a ver? Como se vocês estivessem numa conversa de café. O vosso amigo inglês diz uma coisa e depois a vossa namorada não percebeu. E, então, vocês explicam mais ou menos o que ele disse, em vez de transcreverem. Só que as legendas têm de ser mais à letra. Estão a perceber? Não pode ser, assim, uma coisa muito vaga. E, portanto, eu acho que um serviço onde realmente é pago, esta parte tem de ser melhor. Não, porque, efetivamente, eu só comecei a notar as legendas exatamente pelos erros. E eu só leio as legendas quando não ouço uma coisa, ou não percebo, ou não sei quê. Mas, efetivamente, eu dou por mim a ler todas as legendas à espera de encontrar um erro. E encontro, tipo, melhento. Há séries, então, que no mesmo episódio têm, tipo, 5 erros ortográficos. E depois vocês dizem, ah, mas só 5 erros ortográficos, oh, André, é que chato. Sim, mas estamos a pagar por aquilo, portanto, a Netflix tem de nos dar a qualidade que nós pagamos. E, no caso, pagar 13 euros todos os meses, acho que é 13 euros, por uma situação que, supostamente, tem 4K, tem legendas, tem isto, tem aquilo, e depois as legendas são uma treta. O 4K não tem a metade das coisas. Como vocês calculam, depois vocês começam a pensar se vale a pena pagar aquilo todos os meses. Portanto, aqui nós demos todos os pontos positivos e negativos. E, no caso, a balança ficou bastante equilibrada, porque são 6 razões para um lado e 6 para o outro. E pronto, pessoal. Depois de todas estas razões, digam aqui embaixo nos comentários se vocês são adeptos, então, do Netflix & Chill, ou simplesmente recusam-se a ter Netflix e fazem outra coisa qualquer. Digam aí embaixo nos comentários. Se tiverem Netflix, digam também as séries que vocês veem, que é para eu checar e o Geek One também, para percebermos se podemos ver, assim, alguma série nova. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!